Eu fugi da escola e a professora ficou muito brava Então ela veio correndo atrás de mim E eu fui correndo me proteger na casa do meu amigo Então vamos criar hacks de construção segura Pra se proteger da professora do mal Ei QE, cuida da nossa casa aí cara Porque eu vou cuidar daqui fora Criando hacks de construção E eu já vou começar com o command block Que eu vou teleportar todo mundo que chegar perto da casa Aqui pro início Vai ficar bem aqui Agora é só colocar o comando aqui dentro E se alguém pisar nessa placa Olha eu aqui no fundo Você teleporta pra longe Agora eu só preciso colocar esses blocos de comando Em todos os lugares Rodeando a minha casa E vai ficar assim Só que agora eu preciso colocar as placas aqui em cima E se qualquer um tentar pisar aqui Vai ser teleportado na hora Mas esse foi só o primeiro hack seguro De vários que vai ter nesse vídeo Agora eu vou colocar uma camada de laser na minha base Que vai ser usando bloco de redstone E esse bloco de laser Olha isso E se você encosta nele Você leva muito dano Ó, dá pra colocar de todos os lados Vou colocar em todos os cantos da casa Eu fiz até em cima E esses lasers ficaram incríveis Nossa, eles fazem muito barulho Ó, se você encosta aqui já era Mas eu vou deixar eles desativados agora Porque como alavanca A gente consegue ativar Porque eles fazem muito barulho Então enquanto eu estou construindo Eu vou deixar desativado Assim Agora eu vou criar um hack de TNT Que foi bem aqui Que eu fiz um buraco E eu vou colocar muita água nesse buraco Deixando a correnteza pra fora Vai ficar bem assim E vai ser bem aqui Que eu vou colocar um ejetor com muita TNT Agora eu só preciso passar redstone Em cima de tudo A professora está na escola ainda E eu já fiz a ligação aqui de redstone Então toda vez que eu aperto esse botão Sai TNT em volta da base inteira Eu quero ver se a professora Vai conseguir passar aqui Ainda bem que eu corri muito mais rápido Que a professora Só que ela deve chegar aqui logo, logo Então eu já vou criar mais um hack seguro aqui Que vai ser usando flechas de veneno Eu vou encher o ejetor com flechas E agora eu vou espalhar em volta da base inteira Desse jeito Nossa, a casa já está muito segura Vou passar redstone em cima de tudo também Toda vez que ativar Olha o tanto de flecha que vai sair E são flechas com veneno Nossa, eu tenho dó da professora do mal E se eu ficar ativando essa alavanca Sai flechas em volta de toda a base Hehe, isso aqui é muito segura Mas é claro que eu não vou ativar com uma alavanca Então eu criei esse robô que toda vez que eu aperto o botão Olha o tanto de flecha que sai de todos os lados É mais de mil flechas em um segundo Agora eu vou usar uma lava falsa A professora já saiu da escola É melhor eu me apressar Eu vou usar agora um balde de água Mas é um balde de água falsa Ó, se você olhar Elas nem estão se juntando Tá vendo? Porque isso daqui não é água normal E sim uma água falsa Que dá dano Como se fosse lava Então o que eu vou precisar fazer é muito simples É cavar um buraco aqui em volta Desse jeito E começar a encher usando essa água Ainda bem que ela funciona igual uma água normal Então se eu coloco aqui, ó Cria fonte infinita de água falsa Água de mentira que dá dano Essa foi a proteção mais simples Mas é uma das melhores Porque dá muito dano E com toda a certeza a professora não vai achar Que isso aqui é água de mentira Então ela vai cair Porque ela vai ter que passar de alguma forma Agora eu vou usar máquinas Que se chama sentinelas Que são basicamente metralhadoras Que vão matar todos os monstros E também a professora malvada Olha isso aqui Elas param tudo É muito boa Nenhum monstro chega perto São robôs atiradores Agora eu criei um buraco Até o void Tá caindo água Mas esse buraco tá até o void Olha lá Porque agora eu vou usar um projetor Que é esse bloco aqui E aqui dentro eu posso colocar qualquer bloco E olha o que ele faz Ele cria blocos aqui na frente Mas são blocos falsos Que dá pra você cair Então a professora vai vir aqui Achando que vai passar Mas ela vai cair direto no void Agora eu só preciso ir colocando Mais desses blocos aqui Desses projetores Desse jeito E assim a gente vai tampando tudo Criando bloco falso Em todos os lugares Esse hack ficou muito bom Porque ela não vai entender nada Ela nem vai saber Que blocos são esses na grama Mas quando ela chegar perto Ela vai vir Cair direto no void Isso aqui funcionou muito bem Agora eu vou usar mais camadas De blocos lasers Que também vai impedir dela passar Nossa eu preciso me apressar A professora tá chegando Rápido Loppers Rápido Rápido Eu jamais entraria numa base Como essa E se ela conseguir chegar aqui ainda Ela vai simplesmente voltar Para o começo E tentar tudo de novo Porque ela pode pisar aqui Nas placas do teleporte Eu também vou espalhar câmeras de segurança Por toda a base Assim eu consigo vigiar tudo por aqui Além dos monstros Eu vou saber a hora exata Que a professora vai chegar Ih professora Você não vai conseguir entrar aqui não Boa Mais uma câmera Eu já vou também ativar os lasers E pra finalizar Eu vou criar a coisa mais legal de todas Que é colocar laser Em volta de toda a base E a base vai ficar desse jeito Isso aqui tá muito protegido Ó É um muro de laser Quero ver passar Em volta de toda a base Agora eu vou me juntar com o meu amigo Kiwi aqui E eu vou ficar só aqui vigiando pelas câmeras Porque a professora deve estar chegando Eu estou vigiando e não estou vendo ela Retira o que eu disse Eu tô vendo A professora malvada bem ali Ó Ela vai me ver Ela vai querer me levar pra escola de volta Mas ela não tá conseguindo passar Nem pelo primeiro laser Ih Parece que ela não vai conseguir Ah Ela tá me vendo Será que ela vai passar? Ih Acho que não é professora Vem aqui Ah Ela passou Ela não consegue passar pelas sentinelas E lembra que tem um buraco ainda E ela não sabe disso Vem Vem Pode entrar aqui Parece que você não tá conseguindo Ela tá se protegendo O que aconteceu? Ela usou um circuito Eu tô vendo na mão dela Quebrou todas as minhas sentinelas Não professora Por favor Não venha até aqui Não venha Ela caiu direto pro void Ela vai renascer Eu acho que aqui em algum lugar Ali Ela renasceu bem ali na frente Ah Mas ela quebrou a minha segurança Como é que ela conseguiu usar? Provavelmente ela usou um hack Algum programa Agora ela já sabe que ali tem um buraco Não, 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 não É melhor eu entrar Rápido Ah, ela caiu de novo Você nunca vai conseguir passar pelos meus hacks de construção Lembrando que tem água E se ela chegar na água Eu vou ativar as flechas Pode vir aqui Você não vai conseguir, ó Tem água Você não consegue nadar Ela conseguiu Usa flecha Vai Rápido Não Ela passou Ah Vai Minha última chance TNT Ela conseguiu passar por todas as minhas seguranças Até a TNT É, é, professora Por favor, não vem aqui Não vem aqui Ah, ela voltou E teleportou pra tudo Funcionou Agora eu vou ficar aqui Ativando muito a TNT Pode tentar passar Você não vai conseguir Ei, Kiwi Me ajuda, cara Faz alguma coisa Você tá aí parado Me ajuda, me ajuda Não, cadê ela Ah, ela chegou aqui de volta É meu fim Não Ah, Kiwi A gente vai ter que voltar pra escola Eu entendi que a gente não deve fugir da escola Então, bora estudar, né Mas depois que acabou a aula Olha o que aconteceu O Azubabão e o Grimm Estão tentando invadir a minha casa E eu vou precisar proteger ela Com vários hacks de construção Segura Eu preciso me apressar Então eu já vou começar fazendo uma coisa muito diferente Colocando aqui algumas sirenes Com esses ganchos de armadilha E se o Azubabão ou o Grimm Chegar perto da minha casa Olha o que vai acontecer A sirene vai disparar Isso não é proteção É apenas um alarme Porque a proteção mesmo vai começar agora Eu vou colocar um pistão com slime E uma placa em cima E quando você passa aqui em cima Olha o que acontece Você vai muito, muito pro alto E o Azubabão E o Grimm vai acabar levando dano de queda nisso daqui Olha o que acontece Parece inofensivo Mas é um trampolim de dano Vai ficar desse jeito aqui Eu tive que deixar alguns buracos Porque se eu emendar Os pistões não conseguem subir Olha, porque tem limite de 6 blocos Mas essa daqui é só a primeira proteção Então dá tranquilo Mas eu preciso me apressar Porque o Azubabão já está chegando na vila Ele está vindo até aqui Rápido Loppers Eu tenho que correr Eu tenho que correr muito Loppers Eu preciso mesmo É cavar um buraco em volta da minha base E no fundo dessa vala Eu vou encher de lava Desse jeito E agora pra atravessar isso daqui Eu vou usar uma ponte Nada mais, nada menos Que uma ponte de bambu E eu vou criar ela no alto Justamente pros monstros não conseguirem entrar E bem aqui embaixo Eu vou colocar um dispenser Com várias poções de pulo 2 Se você é inteligente Já está percebendo Porque toda vez que eu passar aqui Eu vou ganhar uma poção E somente quem pisar ali Vai conseguir dar um pulo suficiente E vai conseguir passar Na passarela de bambu Nossa, mas é melhor eu correr Porque o Grimm já está chegando Ele está numa montanha aqui perto da minha casa Eu acho que é aquela montanha ali da frente que ele está Se for essa daqui eu estou feitinho Uma coisa que não pode faltar nessa base São máquinas atiradoras Que eu vou colocar 3 em cada canto do meu terreno Eu vou fazer um teste com zumbi Olha essas máquinas Assim os monstros não vão conseguir chegar perto Eu também vou encher a minha base Com esses blocos de laser Isso aqui eu acho que vai ajudar muito A impedir os monstros Eu tive uma ideia melhor ainda E vou rodear a minha base inteira Usando esses lasers E olha que bom Só aqui tem aquela entrada Que eu ganho a poção É, quer dizer Talvez eu tenha quebrado sem querer, né? Como eu estava dizendo Agora sim Enchi o tanque aqui Nossa, é que esses blocos são igualzinhos De laser E agora eu vou usar essas rampas São rampas de velocidade para carros Mas também serve para os monstros Que eu vou proteger todas essas brechas aqui Que se o azul babão ou o Grimm Tentar passar pelo meio Olha o que vai acontecer É como se fosse um elevador Que eles vão ser sugados E logo em seguida Depois do trampolim Eu vou colocar água falsa aqui em tudo Isso daqui parece ser uma água normal Você deve estar pensando Mas se você entra no modo sobrevivência Essa água dá muito dano E assim eu vou empurrar eles aqui Mais para perto do laser Olha como é que ficou aqui Nesse canto a água já está encostando no laser E aqui eu tenho mais algum espaço Para construir mais racks de proteção segura E vou criar esse buraco de bedrock Porque bem aqui na minha casa Eu vou criar uma porta Mas não vai ser uma porta normal Porque aqui vai ter uma escada Eu vou cavar alguns blocos Para o subterrâneo da minha casa E aqui eu vou criar um túnel Que eu vou ter que criar até uma ponte Em cima desse lago de lava E esse túnel só vai dar para entrar Por dentro da minha casa Vai dar direto nesse buraco Olha para isso Aqui eu vou colocar uma escada Porque eu consigo sair E os monstros não Jamais que o azul babão e o Grimm Vai conseguir subir essa escada E aqui eu vou colocar obviamente grátis Porque esse daqui vai ser uma prisão balsa Mas Loppers Nesse buraco ninguém vai cair É aí que você está enganado Porque eu vou usar esse bloco aqui Você deve estar pensando Que bloco é esse? É um bloco de pedra? Aí que ninguém vai cair mesmo Isso aqui é um bloco fantasma Que você consegue cair E para induzir qualquer coisa Entrar aqui Olha o que eu vou fazer Eu vou quebrar toda essa parte de laser Porque assim esse lado vai parecer Que ele está fraco e sem proteção Mas quando alguém tentar passar por aqui Ele vai cair na minha prisão inescapável Não tem como sair daqui Somente o jogador Mas os monstros não conseguem escalar essa escada Então isso aqui é perfeito É uma prisão muito boa Que eu posso acessar por esse túnel direto da minha casa Kill it Agora eu vou colocar muito arame aqui Esses arames são arames farpados Que consegue dar muito dano também Esse lado aqui faltou uma pequena proteção Tem esse espaço E aqui então eu vou encher desse arame Nem o monstro vai querer passar nesse canto aqui Esse lado aqui eu vou fazer essa proteção Porque eu quero que esse lado fique totalmente vazio Apenas com essa proteção e com a água Para chegarem aqui e cair na minha prisão Vou colocar alguns espinhos de madeira aqui em cima Se alguém tentar pular por cima Vai se dar muito mal Ah, mas eu tenho que correr Porque o Azubabu tá chegando E o Grimm tá logo atrás dele Já chegou na fila também Eles estão chegando Mas se nada disso aqui ainda funcionar Eu tenho um plano de fuga Que vai ser explodir tudo Você pode pensar que isso é uma loucura, né? Mas eu tenho aqui alguns blocos Que são disfarçados de TNTs Se eu pisar não acontece nada Mas se qualquer monstro pisar aqui Olha o que acontece Vai pra lá, zumbi Vocês acabaram de ver o que acontece Qualquer coisa que pisar aqui Menos eu Eu posso pisar tranquilamente Porque esses blocos são meus Eu que estou colocando Então eu vou encher minha casa com esses blocos E se no final As armadilhas não segurarem O Azubabu e o Grimm Eu vou encher isso daqui De blocos explosivos E é nesse lugar aqui Que eu vou fazer a minha fuga Vou criar uma passagem secreta Debaixo da terra Até lá embaixo E aquela mesma rampa que eu usei Que eu vou usar aqui Vai vir lá de baixo Até aqui em cima Como se fosse uma turbina Uma super rampa Que vai me mandar pra lua Essa daqui Vai ser minha rampa de fuga Olha o tamanho dessa rampa E eu também vou colocar o chão aqui Com super velocidade Agora o que eu preciso fazer É colocar a minha motinha aqui Enche o tanque dela Com muito combustível E pra ela ficar no estilo É claro Eu vou usar um spray E ela já tá aqui no jeito Pra eu sair correndo A 100km por hora Se caso eu precisar Dessa fuga Olha o tamanho dessa rampa Eu também tenho mais uma proteção Que é essa pistolinha E cadê? Não tô vendo ninguém Tá ali na frente O Grimm já tá ali Mas espera Parece que ele tá esperando Eles são inteligentes Eles sabem que isso daqui São armadilhas O Azubabu tá ali Eu vou tentar acertar ele Será que ele... Oh! Acertei! Mas ele não tá me vendo Parece que eles não são tão inteligentes Vai! Eu vou lá Eu acho que eles são fracos Olá! Não! Ele tá vindo Vai! Não, não, não Ele foi pela rampa Pula aqui Haha! Você já tá no lugar de veneno Olha quem tá ali também Ai! O Grimm tá vindo Não! Não, 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 não Vai, 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 vai Entra aqui Rápido! Ele caiu na minha armadilha Vamos descer aqui no túnel Será que ele tá aqui ainda? Vai, 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 vai Olá! Olha ele aqui Será que ele é forte? Ele é forte, ele é forte, ele é forte Você tá preso Na minha prisão, Grimm Funcionou! Fica aí Porque agora eu vou cuidar Do azul babão Recarrega Eu tô sem munição Acredito Abre a porta Ele tá bem ali na frente Ele ainda não tá me vendo Vai! Pula aqui Pula aqui pra cima Rola! Hahaha! Vem! Não! Ele é forte Ele é forte, ele é forte, ele é forte Vai! Passa aqui Será que você consegue passar pela minha ponte? Azul babão Parece que não Vai! Minhas máquinas Minhas máquinas não estão atirando nele Que poder é esse que ele tem? Que as máquinas não conseguem atirar nele Pula pra cá Acho que na lava Ele é inteligente Ele não cai na lava E as minhas máquinas atiradoras Que estavam acertando todos os zumbis Não tá fazendo nem cócegas nele Ele criou uma ponte Como assim? Eu nem sabia que esse bicho sabia construir Não! Eu vou ter que usar meu último plano Ele é muito forte Sai! Acabou minha munição Não! Minha vida! Minha vida, minha vida, minha vida, minha vida Sai! 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 Dispara o alarme Quer dizer que a coisa tá feia Ele usou até a poção Isso aqui é mais inteligente que o jogador Já sei Vou ter que usar minha moto Rápido Vai explodir tudo Agora! Vai! Corre, 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 corre Pega minha moto E sai correndo daqui Vamos embora E assim o azul babão ficou preso na minha casa E isso aconteceu Mas ele ainda está vivo Mesmo no fogo Isso significa que o azul babão vai voltar Então agora tem o azul babão O green O orange E até aquele bicho roxo que fica nos ductos Todos os monstros do Rainbow Friends invadiram o Minecraft E eu tô sozinho nesse mundo É por isso que eu vou criar agora várias armadilhas Pra trollar cada um deles Vocês acabaram de ver que todo mundo do Rainbow Friends tá vindo, né? Eu só tô na dúvida como é que aquele bicho roxo que fica nos ductos Como é que ele vai conseguir correr atrás de mim? E a minha primeira armadilha vai ser usando um trilho Mas não um trilho de trem comum Basicamente ele é um trilho TNT Se eu coloco ele aqui E agora olha o que vai acontecer quando um carrinho passar em cima dele Tá vendo que ele é mais escuro 3, 2, 1 Explode tudo É tudo mesmo, né? Daqui a pouco explode até meu computador E olha o que tem aqui Aqueles pacotes de salgadinho do jogo E eu vou atrair agora o azul babão usando isso Então vai ser muito simples Eu vou criar aqui uma entrada E aqui no final vai ter uma curva Vai ser muito simples Eu só vou colocar trilho aqui E aqui no final os trilhos de explosão Mas eu também vou deixar isso aqui com super velocidade Pra quando o azul babão pensar em vir aqui Esse negócio já ativar com muita velocidade Ele não vai conseguir parar A única coisa que ele vai precisar fazer É puxar essa alavanca E vocês sabem que eles são inteligentes Então eu acho que ele vai puxar Porque ele vai achar que é um caminho secreto Que vai estar cheio daquele salgadinho Agora eu vou ficar aqui escondido Esperando ele chegar O azul babão está se aproximando Olha, eu tô vendo ele Será que ele tá vendo a entrada? Ele tá chegando Ele já viu a entrada Espera, ele tá olhando na minha direção Vai, entra no carrinho Isso Ele entrou no carrinho Agora é só puxar a alavanca Ele puxou Nossa, eu escutei o barulho da explosão Eu vou ali ver Explodiu tudo O azul babão já foi Mas ainda falta o green O orange E aquele bicho dos ductos E eu tenho que fazer essas armadilhas muito rápido Porque daqui a pouco o azul babão volta também Quando ele voltar Outra armadilha já tem que estar criada Agora eu vou usar um bloco fantasma E pra isso eu vou vir aqui nessa vila Que eu quero tentar pegar o green E vai ser bem nesse lugar Que vai estar a armadilha Ô cara, sai daí Antes eu só preciso trocar o chão desse ferreiro Pra pedra normal Porque eu vou criar agora Um buraco falso Sai daqui, cara E agora eu vou abrir esse lugar aqui também Pra ele achar que aqui é a entrada certa Do ferreiro Porque como eu disse Eles são inteligentes E ele vai ver Que aqui vai ter um baú duplo Olhando lá de fora Quando ele tentar vir aqui Ele vai cair na armadilha E essa armadilha vai ter nada mais nada menos Que muita lava aqui embaixo Agora eu vou usar esse bloco fantasma E colocar bem aqui Se você olhar Nem parece que tem um buraco ali, né Mas quando você anda Agora eu vou me esconder Aqui em cima Pra esperar o green Eu tô vendo ele Ele tá chegando Nossa, ele já tá vindo bravo Será que ele vai cair na armadilha? Ai, cuidado pra ele não me ver Eu tô aqui em cima da igreja Ai, ele conseguiu Ele vai tentar Vai, entra ali green Entra ali Ele tá olhando Não, não olha pra cima green Não olha pra cima Ele caiu Ele caiu Ele caiu Vai, vamos ver É, é claro que não sobrou nada, né Funcionou Agora a minha próxima armadilha Vai ser contra o orange Que é aquele bichinho laranja Que fica correndo no fogo No Rainbow Friends Sempre que fica uma linha de fogo É o caminho onde ele passa E o que é melhor contra o fogo Eu sou suspeito pra falar Porque eu sou de lava e água, né É claro, a água Eu tenho aqui dois baldes na minha mão Uma água normal E uma água falsa E qual a diferença entre elas? Visualmente não tem nenhuma diferença Essa daqui é a normal Mas quando você encosta na fake Você começa a levar muito dano E essa armadilha Eu vou chamar a atenção dele Criando essa pirâmide gigante Olha pra isso E aqui no topo da pirâmide É claro Vai ter muito fogo Pra atrair o orange E aqui perto Quando ele estiver quase chegando Eu vou quebrar essa camada E vou usar esse mesmo bloco O bloco fantasma Nem parece que tem nada aqui, né Mas quando ele tentar escalar aqui Ele vai cair direto E é claro que aqui embaixo Vai ter esse buraco Com muita água falsa Aquela mesma água Que eu mostrei pra vocês Que é a água que dá dano Ele vai cair nessa piscina E não vai ter pra onde escapar Mas como eu sei que eles são muito inteligentes Eu vou trocar essas paredes Por obsídia Aí se ele tiver alguma coisa E tentar escapar É impossível Agora é só ficar quietinho aqui Esperando ele Vou ficar aqui Só espionando ele Ele tá chegando Ele tá chegando Eu tô vendo Eu tô vendo Ai, por favor Não me veja Ele chegou na pirâmide Ele tá escalando Doido pra chegar no fogo Será que ele vai conseguir? Vai! Ele caiu! Ele caiu! Será que ele tá levando dano? Eu acho que sim Será o fim dele? Eu acho que funcionou Eu acho que funcionou Se o Orange não tá aqui dentro Quer dizer que funcionou Espera aí O que que é isso? É o Azubabão? Tá de sacanagem Que ele deu uma moto Mas parece que a moto dele Tá sem gasolina Isso então me deu uma ideia Eu vou nesse exato momento Criar uma estrada Uma estrada Que vai dar direto Em um posto de combustível Mas esse posto de combustível É claro que vai ser a armadilha Pro Azubabão Vim aqui E abastecer a moto dele Agora eu só preciso Construir um posto de gasolina Eu não faço nem ideia Como é que eu vou fazer isso Ó desse jeito Tá começando a aparecer um posto Enche isso aqui tudo Pra ele ver de longe Que esse posto Tem combustível Mas também não vai ter tanto né Porque combustível é caro E a armadilha vai entrar Somente agora Porque isso aqui É somente pra atrair ele Porque agora Eu vou colocar aqueles blocos Que explodem Se passar aqui em cima Bum E o que eu vou fazer É muito simples É só colocar aqui ó Trocar todo esse chão Por esse chão Que explode E agora o que eu vou fazer É me esconder Pronto Vou ficar escondido aqui Só esperando ele chegar Eu tô vendo ele Com a moto Ele deve tá perto já Ele acabou de chegar na estrada E ele tá carregando a moto dele No braço Ai tomara que ele não me vê aqui em cima E já chegou com sua moto Por que que ele tá parado? O que que ele tá olhando? Ele tá se aproximando Vai Ele vai cruzar Nossa Essa daqui Não teve nem como escutar Olha Quebrou até o teto Até a bomba de combustível Quebrou Explodiu tudo Funcionou Mas chegou a hora De trollar o green de novo Porque ele tá chegando E eu vou usar esse item aqui É uma máquina de portais Quando eu coloco um portal aqui E vê Vou num lugar melhor Vou jogar um portal Naquela árvore E um outro portal Aqui E aí Olha que doido Quando eu entro aqui dentro Eu simplesmente saio É literalmente um lugar de teleporte A gente entra no lugar Cheguei aqui Ó Dá pra me ver ali Eu tô vendo minha careca Olha eu ali Se eu cair aqui Provavelmente eu vou entrar Num loop infinito né E agora o que eu vou fazer É colocar um portal aqui E criar essa poça de lava Olha pra cima Eu tô vendo o mundo Na outra direção Ó Entrei E quando o green vir aqui Olha o que vai acontecer com ele E ele não vai ter como escapar Porque ele vai estar em queda Agora eu só preciso chamar a atenção dele Então eu vou colocar uns negócios De esmeralda aqui Vou criar um raio usando esse bloco Com certeza isso vai chamar a atenção dele Kill it Pra quando ele chegar aqui Ele vai achar que isso daqui é um portal Pra casa do azul babão Com certeza ele vai achar isso Já que o portal é azul né Dessa vez eu vou ser ousado Eu vou me esconder bem aqui Olha O green tá ali Ele tá chegando Eita Ele tá bravo Ele só não pode me ver aqui na árvore Vai em direção ao portal Parece que ele tá furioso Por causa da primeira trollagem Será que ele vai entrar? Ó Ele tá tentando pegar o portal Ele entrou Ele caiu Funcionou 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 Agora eu não consigo nem entrar no portal Mas o que importa é que ele não está mais aqui Vou criar um chão De colmeia Na verdade um chão não Eu vou criar uma colmeia gigante E pra atrair o orange aqui nessa trap Eu vou usar blocos de lava Isso daqui é literalmente bloco de lava Essa com certeza é a maior escada de lava Que eu já vi Porque eu nunca tinha visto uma escada de lava antes né Então Se fosse dois blocos ia ser a maior Porque ela é única Eu acho que isso aqui tá perfeito Mas agora que entra a armadilha Porque isso foi só pra atrair o orange Que é aquele peixe de fogo Eu vou colocar aqui Um lugar muito atrativo Parece muito que tem uma coisa especial nesse baú E aqui eu fiz um pouco mais alto Então quando ele cair nesse lugar Ele não vai conseguir fugir Porque é nesse momento Que eu vou colocar um monte de abelha E essas não são abelhas normais Olha as abelhas Elas já estão furiosas Só de eu chegar perto Ele não vai conseguir escapar nunca mais Porque eu vou colocar um milhão de abelhas E todas vão estar furiosas Eu vou me esconder aqui em cima Porque aqui em cima eu tô seguro É só esperar ele Eu já tô vendo ele Parece que ele tá furioso Por causa da primeira trap Mas ele está sendo atraído pela lava Olha Ele tá subindo mais rápido Ele tá furioso Olha ele balançando a cabeça Inconformado Ele já está vendo as abelhas Vai cara Por favor Entra ali Isso É só entrar É só entrar Ele tá olhando muito desconfiado Ele pulou Todas as abelhas estão bravas com ele Ele tá correndo Isso E assim Eu trolei Todo mundo do Rainbow Friend Todo mundo foi trollado Mas agora Um apocalipse está acontecendo no Minecraft E o único jeito de sobreviver É construindo 10 hacks de construção segura Então eu vou transformar a minha casa Nessa base cheia de hacks de segurança O apocalipse zumbi tá chegando E eu preciso criar vários hacks de construção Essa é minha casa E olha Não tem nada protegendo aqui A não ser esse creeper de estimação E essa raposa E o meu primeiro hack de construção Vai ser tapete Mas Loper Tapete não vai proteger de nada É claro que vai Porque eu vou colocar tapete amarelo E preto Então a gente vai vir aqui dentro da minha casa E eu vou colocar comando block E aqui dentro Eu vou colocar esse comando E agora Esse tapete aqui Está dando muito dano Um efeito de Wither Na verdade Todo mundo que pisar aqui Olha o que vai acontecer Uou É nada né Porque eu estou no criativo Mas se eu entrar no modo sobrevivência Isso vai acontecer Eu vou começar a perder todos os corações E depois ainda eu fico por 10 segundos Então se o zumbi conseguir escapar Ele vai morrer depois Mas esse foi só o primeiro hack de 10 Que eu vou construir nesse vídeo Contra o apocalipse Agora eu vou colocar água Mas Lopers Você está trolando Você só está colocando coisa Que não vai funcionar Não é água normal Você está esquecendo Que são hacks de construção Então aqui Eu vou construir um lago Em 3 blocos E agora o que eu vou fazer É usar essa água falsa Dessa maneira aqui Nem parece que isso aqui é protegido né Mas se você tentar nadar nessa água Olha o que vai acontecer com você Você leva muito dano Não é pouco não tá Sai daqui Lopers Sai Parabéns Caí no outro e morri Uma coisa que não pode faltar Em hacks de construção segura São máquinas atiradoras Que eu vou colocar em todo canto aqui Tanto na parte de dentro Tanto na parte de fora da base Meu Deus Mas antes Olha o que está acontecendo naquela vila O apocalipse já começou E essa vila já está sendo destruída Nem mesmo o Iron Golem está conseguindo proteger Olha isso É o fim da vila Nossa os zumbis estão chegando Então eu preciso me apressar Terminar esses 10 hacks de construção Porque aquela vila ali já foi destruída A próxima vai ser essa Eu vou colocar aqui Algumas máquinas atiradoras E qualquer zumbi que tentar chegar perto Olha o que vai acontecer Eles não vão conseguir Ha ha Funciona muito bem E todos os lados da base Vai estar protegidos Mas eu não sei se vocês repararam Naquela vila Tinha zumbis mutantes Porque é um apocalipse Não vai ser apenas um ataque zumbi E sim vários monstros Então eu também preciso Criar um espaço maior E eu estou pensando em um buraco De 5 blocos Porque assim Até mesmo os zumbis grandes Vão conseguir cair Isso aqui está ficando muito seguro Mas agora eu vou colocar Aqui embaixo Muita lava Lava em todos os cantos Afunilando todos os monstros Para cá E é claro que aqui não vai ficar assim né Porque eu vou colocar Uma máquina Em cada lugar desse aqui Então além dos monstros Ficarem presos aqui Pela correnteza da lava Mesmo ele sendo gigante Todas essas máquinas aqui Vão ativar E além da lava Se algum bicho cair aqui Olha o tanto que vai ter Nossa Esse daqui não vai sobreviver 3 segundos aqui embaixo Porque são muitas Máquinas atiradoras Olha pra isso Agora eu só preciso colocar Um monte desses alçapões aqui Para os monstros Caírem direto pro buraco Esse lugar está muito seguro já Só que ainda não acabou Eu só criei 4 hacks de 10 Então ainda faltam 6 Mas eu tenho que me apressar Porque os zumbis já estão chegando Naquela outra vila Essa vila está completamente atacada E sendo dominada pelo apocalipse Aquilo ali é o Enderman Mutante É melhor eu me apressar Agora eu vou criar uma máquina Que vai soltar flechas de vidas Nos zumbis Você deve estar pensando Que eu sou maluco né Porque eu iria jogar poção de vida Assim eu vou curar o zumbi né É claro que não Porque o Minecraft Se a gente joga uma poção de dano No zumbi A gente cura ele E a poção de vida E dá dano Isso não faz sentido algum Mas em duas poções de vida Eu matei o zumbi Então eu vou usar a mesma tática Mas com flechas de poções de vida Agora eu vou passar um monte de pedra Aqui atrás Porque olha o tamanho da máquina Que eu criei Todos os ejetores estão com flechas E toda essa parte daqui Vai ser protegida por essa barreira de flecha Agora eu só preciso colocar Headstone aqui atrás E se eu ativo uma alavanca Isso daqui acontece Sai muitas flechas Agora se eu ativo esse lugar aqui Olha o que vai acontecer Nossa É muita flecha Eu duvido que algum zumbi Vai conseguir passar por aqui A única coisa que falta É eu replicar tudo isso daqui Do outro lado Isso aqui tá muito protegido Eu duvido que esse apocalipse Vai conseguir passar E agora nos cantos aqui Pra proteger melhor Só vou colocar as máquinas atiradoras De canto Desse jeito Isso aqui tá uma verdadeira base 100% segura Uma base como essa Precisa ter lasers Porque por mais que vai ter Muitas máquinas aqui Um apocalipse de sei lá Mil Dez mil zumbis Pode ir se empurrando E acabar passando E atravessando Então o que eu vou fazer Vai ser colocar Alguns lasers Nesses locais E embaixo eu vou colocar Headstone Pra todos os lasers ativar E desse jeito Eu vou conseguir ativar Todos os lasers Olha isso Já temos um muro aqui E mais um hack seguro Está construído Agora eu vou vir aqui também Nessas pontas E eu vou criar Várias torres Com bonecos de neve Porque eles também Vão atacar Todos os monstros A única coisa Que eu preciso fazer É colocar pelo menos Uns 10 bonecos de neve Aqui dentro E temos uma torre Que vai proteger Contra qualquer monstro Do apocalipse também Eu vou fazer Essa mesma torre De todos os lados Meu Deus Olha pra isso Alguns zumbis Já estão chegando Deixa eu ativar Isso daqui Vai Ativa Oh 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 Nem um zumbi conseguiu passar Eu acho que eu preciso De mais proteção Nessa base Então agora Eu vou pegar a fogueira E colocar aqui Esse vai ser o nosso próximo hack Antes mesmo Dos monstros caírem na lava Aqui nesse buraco E é claro Que eu não vou deixar a fogueira assim Porque senão vai ficar muito fraco O que eu vou fazer Vai ser colocar um command block aqui Parecido com esse tapete A única diferença É que eu vou colocar lentidão Em todo mundo que passar Agora é só colocar em repetição E pronto E olha o que vai acontecer comigo Se eu pisar aqui Eu fico lento Ao ponto de eu não conseguir andar E é isso que vai acontecer com os bichos Olha Eu mal consigo andar E mais um hack Vai ser colocar Correntes aqui em cima Porque vai dificultar muito Os zumbis passarem Além deles ficarem lentos Eles vão cair no buraco E eles podem travar aqui Porque vocês viram Que nesse apocalipse Tinha monstros gigantes Então os monstros gigantes Já vão ficar com dificuldade De passar E o meu último hack Vai ser colocando Esses cortadores de pedra Que na verdade Vão cortar Todos os monstros Do apocalipse Olha como ficou essa base Eu nunca vi algo Tão protegido Quanto isso E vocês lembram Que os zumbis Eles não gostam De poção de vida É por isso Que eu vou colocar Um comando de bloco Escondido aqui E vou colocar Esse comando aqui De vida infinita Para os zumbis Só que essa vida Vai tirar a vida deles Isso é muito doido né Ó Então se eu piso aqui Vocês estão vendo Que aparece aqui ó Vida infinita Para sempre Olha o que vai acontecer Com esse zumbi Se ele tentar Vim aqui Ele morreu na hora E assim eu criei Dez hacks De construções E agora O apocalipse Está chegando O que eu vou fazer É ficar aqui em cima Porque eu também Tenho algumas granadas Que eu posso ajudar Olha isso Explodiu tudo E uma super arma Atiradora Eu quero ver Algum zumbi Entrar aqui dentro O apocalipse Já começou As vilas já eram E só restam Esse lugar Que eu construí Com vários hacks De construção segura Será que os monstros Vão conseguir invadir aqui Os zumbis gigantes Estão conseguindo Eles não conseguem passar Olha Funcionou Será que eles vão conseguir pular Olha esse zumbi Ele caiu no buraco E todas as máquinas Atiradoras Estão acabando Com ele Olha o tamanho Daquele esqueleto Não Não vou morrer Os esqueletos Conseguem me acertar De longe Acerta aquele zumbi Ó Ele já foi As flechas Estou acabando Com os zumbis E o apocalipse Não está conseguindo Atravessar as barreiras Todos os zumbis Estão sendo parados Pelas fogueiras Pai Nem um zumbi Tá passando Quer saber Eu vou atacar Ativa as flechas Agora Vai Nossa Isso tá funcionando Muito bem Olá pessoal Pode vir me atacar Parece que vocês Não conseguem Não é mesmo E depois de algumas horas De batalha Os 10 hacks De construções Foram suficientes Para parar Todos os monstros E quando eu achei Que eu acabei Com todos os monstros Do apocalipse Uma coisa nova Surgiu E dessa vez Veio de dentro De mim O Loppers Reverso Nasceu E está me procurando Então Essa é a minha casa E esses botões Aqui atrás de mim São alguns hacks De construção Eu já vou liberar O primeiro Buraco E lava Aqui nesse baú E eu vou usar Esses recursos E essas proteções Para proteger a minha casa Contra o Loppers Reverso Sim Sou eu mesmo Do mal Inclusive Ele já tá vindo Na minha direção E ele é muito mais forte Que eu Porque ele é o do mal Já que o meu primeiro hack É buraco Usando lava Eu vou começar A cavar aqui Em volta da minha casa Se bem que essa pá Aqui não adiantou De nada né Se eu tô no criativo Eu posso quebrar com a mão E foi assim Que ficou o buraco Agora eu só preciso Vim aqui embaixo E colocar Muita lava Mas esse foi apenas O primeiro hack De construção De set Que eu vou estar Liberando agora Então vamos Para o segundo Que é a cor laranja Laser Primeiro então Que eu já vou colocar Um laser Bem na minha porta E agora Eu vou vincular ele Com esse controle remoto Eu vou colocar a central E toda vez que eu clicar Aqui nessa alavanca Olha Puxei Aquele laser ali Vai ativar Como se fosse uma chave De segurança Então eu posso colocar Muita coisa ainda Esse hack aqui Ficou incrível Mas o Loppers Reverso Deve estar perto Eu preciso correr Eu estou chegando Loppers Eu preciso de mais proteções Porque eu não estou confiando Que só essas camadas aqui Vão ser suficientes Nem mesmo esse laser Por mais que ele é muito legal né Eu preciso de algo mais forte Não é verdade ovelhinhas? Sai daqui Cala a boca Vai construir Oh que que é isso meu? Tá bom Vamos vir aqui então E ativar a quarta proteção Ventilador E vai combinar perfeitamente bem Contra os espinhos E sempre que eu ativar Se eu pular aqui na frente O ventilador me manda Pra cá Ai 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 não Agora então eu só preciso Colocar esses ventiladores Em volta de tudo E pra ativar todos esses ventiladores Vai ser eu colocar Usando esse comando Muitos blocos de redstone Embaixo de cada um deles Já que eu não preciso Ativar eles com uma alavanca Eu posso deixar eles Pra sempre ativado Agora se um monstro Cair aqui Ele vai ser jogado Direto Para os buracos Uma pena que quem vai vir Me atacar Eu Loppers Reverso E não monstros Porque os monstros São burros né Olha esse zumbi aqui Ele vai igual um tonto Lá pra baixo Dá like no vídeo pra eu não morrer em vão Pelo menos ele falou uma coisa legal né Se inscreve no canal e dá like Mas o Loppers Reverso tá vindo Eu acho que ele já tá próximo daquelas montanhas Eu posso sentir o seu cheiro Cadê você? Eu preciso correr Eu preciso correr Ativa aqui a próxima proteção Vai Veneno? E o Wither? Ah são efeitos E também essa rosa Eu vou colocar Essa rosa de Wither Em volta da minha casa Porque se o Loppers Reverso Tiver com pouca vida E conseguir fugir aqui Quando ele chegar nessas rosas Ele vai tomar muito dano Inclusive igual eu tomei agora né Parabéns Loppers Você é muito inteligente E pro veneno Eu tive uma ideia incrível Um hack muito bom Eu vou criar uma camada De tapetes Verdes Em volta de tudo aqui Agora você ficou maluco Loppers Aonde que o tapete dá dano? Eu disse que era um hack né Porque eu vou colocar aqui Dentro da minha casa Escondido Um bloco de comando Esse comando vai aplicar veneno nos tapetes Olha o que vai acontecer Ele vai começar a ficar envenenado Pra sempre Olha aqui Efeito de veneno E se ele sai do tapete Ainda dura 10 segundos De super veneno Minha vida já tá quase acabando E se ele tentar passar Ele cai no buraco Hehehe Isso aqui tá ficando incrível E muito protegido né Agora qual que vai ser essa daqui? Vai Máquinas Hum Tá de brincadeira Que eu vou poder usar isso aqui Pra me proteger Ah Ha ha Isso daqui é irado Oh Ah Ha ha Vem Loppers reverso Pode vir Eu estou indo Estou chegando Mais forte do que você imagina Eita É melhor eu tomar cuidado No que eu falo né Essas máquinas Vão ser muito boas Eu vou colocar primeiro Uma em cada canto Que são máquinas atiradoras E eu também vou colocar Essas máquinas Aqui nos cantos Porque os cantos Ficam mais frágeis Justamente porque pode vir aqui ó E pular pelo cantinho Pode vir zumbis Parece que vocês não conseguem Chegar perto Ah Loppers Também não é pra relar no veneno né Os zumbis morreram E eu também Porque eu caí no veneno Sou muito burro Hehehe Ha Burro mesmo Vai ser o Loppers reverso Que não vai conseguir passar Passar por essas proteções E por essa super máquina giratória Eu preciso testar isso aqui no zumbi Será que isso é forte? Vai Olha a velocidade Que eu acabei com o zumbi Eu preciso testar Numa coisa maior Nesses zumbis gigantes Que já estão tentando Invadir minha casa Modo sobrevivência Vai Pronto Um já foi Falta esse daqui Essas máquinas São muito fortes Vai Não Eles já caíram Mas estão levantando São as coisas mais fortes Que eu já vi Realmente Essas máquinas São fortes Mas ainda não acabou Eu tenho mais racks De proteções Pra construir O que será que vai ser Esse daqui? Vai Água falsa Eu vou muito enganar O Loppers reverso Se bem que Eu sou feito de lava e água E o Loppers reverso também Só que ele é o contrário Aonde eu sou lava Ele é água E aonde eu sou água Ele é lava Isso significa Que as pernas dele Vai ser de água Mas Não vai ser suficiente Contra a água falsa Porque será que não é uma água normal? Mas quando você encosta aqui Isso acontece É Eu morri de novo Parabéns pra mim É basicamente Um lago em volta Da minha casa segura Um lago gigante Totalmente envenenado Com água falsa E quando você acha que acaba Quando você chega aqui Tem mais veneno Ventilador Espinho Buraco Ele tá chegando É melhor eu me esconder Porque agora só me restam Essas máquinas Você é tão fraco Finalmente cheguei Fui automaticamente Pro modo sobrevivência Acabou meu modo criativo Ainda bem que deu tempo Olha o Loppers reverso Como eu disse Ele é todo de água Como eu disse ele é todo de água embaixo Hey Loppers reverso Parece que você tem medo Das minhas máquinas Vem Pode vir Kill him Tô vendo você chegar aqui perto As máquinas As máquinas acabaram com ele Ele renasceu Você é fraco Você acha mesmo que consegue me parar Essas máquinas não servem pra nada Ele é gigante também Não, não Ele já descobriu que a água tá dando Ele vai passar rápido Mas ele não sabe do tapete Chega aqui perto pra você ver o que acontece Isso, isso Muito fraco O que você vai fazer agora? Loppers reverso É muito forte Ele renasce Ele tá chegando Ele já tá sabendo Ele já viu que a lei dá veneno Não, não Vai Já, já vai acabar minha munição E será meu fim Ele tá vindo de novo Ele aumentou de tamanho Como é que ele consegue ficar grande? As máquinas estão sendo muito úteis Vai, vai Oh, ele caiu no espinho Tenta sair daí Caiu de novo Não Ah, você me paga É melhor eu entrar É melhor eu entrar Vai, puxa a alavanca Isso, ativeu o laser Não, não, não Ele tá aqui Ele tá aqui Vai Vai Isso Ele caiu no buraco de laser A água não foi tão eficiente contra ele Mas a lava foi Eu tô sem vidro Não, 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 não Aqui tá sem vidro Tá, vou proteger essa janela Vem lá, perseverso Não tenho medo de você Ele caiu no buraco de novo Como é que ele conseguiu passar? Sai, sai Oh Agora as flores de Reiter pegou ele Só tem o laser Se ele passar do laser é meu fim Ele tá vindo pro outro lado Ele descobriu uma fraqueza da minha base Não, eu consigo quebrar o vidro Ah, eu acho que eu não fui tão inteligente Sai, sai Parece que ele fica mais forte a cada vez que ele morre Eu acho que deve ser alguma coisa assim Ele é do mal Ele deve ficar mais forte a cada morte Eu acho que isso não foi uma boa ideia Ele tá passando por todas as minhas proteções Não, não Parece que você... É, é, é... Lopers Reverso Finalmente cheguei até você Agora se renda Porque o Lopers Reverso é muito mais forte É, é, é... Eu me rendo Eu me rendo Todas as minhas armas São todas suas Agora eu vou atrás do seu amigo Kiwi Aonde ele tá Não Se você viu esse animal Se inscreva no canal Se você viu esse animal Se inscreva no canal